Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorão. No vídeo de hoje, vou estar convidando vocês para pegar os novos drops que vão ter na Twitch Drops. Então, se você quer saber quais são esses itens e quais dias, você tem que se conectar para pegar isso. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha. Twitch.tv barra Liga do Jorão. Você me encontra lá fazendo live de segunda a sexta-feira, das nove e pouquinho, até umas cinco horas da tarde. Demorou? Tamo junto e bora para o vídeo! Boa, rapaziada! Então, novos drops chegaram aí para a gente e dessa vez não vai ser um drop que todo mundo que estiver jogando vai ter. Então, você vai ter que ir na live de parceiros, tá bom? Joré, o que é Twitch Drops? Bom, Twitch Drops são itens exclusivos que você consegue pegar assistindo a live de algum parceiro na Twitch. Twitch Drops, né? Então, você precisa estar com a sua conta do Sea of Thieves, vinculada à conta da Twitch, para que você consiga assistir e resgatar os seus itens lá. Tanto a minha live, quanto de qualquer parceiro oficial do Sea of Thieves. Então, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário, vai ter, primeiramente, o link aqui, que é esse link aqui do Twitch Drops, tá? Você vai ter que conectar a tua conta aqui, para poder vincular ela à Twitch, beleza? E o segundo link vai ter o diretório com todos os parceiros que estão online. Então, quando você clicar nesse link, você vai diretamente para um diretório, onde ali vai mostrar todos os parceiros que estão online. Eu vou mostrar aqui para vocês. Chegou aqui, você vai ter esse lugar aqui, ó, status da conta social. Aqui, no meu caso, já está vinculado para eu desvincular. Então, você vincula a tua conta aqui. E aí, aqui, ó, você pode seguir até esse passo, ó. Nessa página, vincule sua game tag, a conta da Twitch, beleza? Quando os Twitch Drops estiverem ativos, assistam o stream parceiro. Aí, a gente vai clicar aqui, ó. Aí, nesse diretório de parceiros, é onde você vai ver todo mundo que está online. Então, aqui está Dranza, Birdagardum, Ryboltisi, Liga do Jorel, BXX, Alex. Então, todo mundo que está online aqui, você consegue ver. Esse daqui não está online, por exemplo, entendeu? Aí, é só você clicar aqui, né? A gente clica aqui na Twitch do cara. E aí, a gente vai ser direcionado para a live, beleza? Vai aparecer aqui, ó, nesse lugar aqui em cima, vai aparecer carregando, né? Tipo assim, se sua conta já estiver vinculada, vai aparecer aqui. O Drops está sendo carregado, papapá, papapá. E aí, vai aparecer uma porcentagem, beleza? Aí, é o seguinte, os Drops começam no dia 30 de setembro e vão até o dia 4 de outubro, tá? E aí, esse Drop, diferente dos antigos que a gente fazia, você tem que assistir uma hora para pegar cada Drop, tá? Então, assim, você vai assistir uma hora, aí você tem que vir aqui no diretório aqui, ó. Você vai vir aqui, clicar na tua engrenagem aqui do teu perfil, vir aqui em Drops. E aqui em Drops vai estar para você resgatar o teu item, tá? Então, está aqui para você resgatar. Daí, você resgata o seu item específico e volta para a live mais uma vez para resgatar o seu segundo item. E você vai fazer isso. Então, assim, ó, você consegue pegar os 4 itens em 4 horas, desde que você resgate eles no inventário da Twitch a cada 1 hora. Se você não resgatar o item, você não vai conseguir começar a carregar o segundo item, que seria aqui a Vara de Pesca, tá? O primeiro item que a gente vai pegar na primeira hora é a Bússola de Ventos do Leste de Safira. O segundo item, Vara de Pesca de Ventos do Leste de Safira. Terceiro item, Relógio de Bolso de Ventos do Leste de Safira. Por último, a Luneta de Ventos do Leste de Safira. Esse aqui é um Recaller dos Ventos do Leste de Jade, beleza? E dos Ventos de Eschen. Enfim, é uma coloração nova, itens novos. Isso aqui possivelmente e provavelmente vai vir um navio também desse set. E é isso, tá? Acho que tá tudo explicadinho. Se você não sabe como vincular a tua conta, tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card que ele explica como você vincular passo a passo. Se tiver com o erro de você desvincular e vincular, então assista esse vídeo que tá no card ali, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. E aí você assiste esse vídeo e vai fazendo passo a passo, tá? Mas eu expliquei aqui mais ou menos como é que funciona, tá bom? Jorel, eu jogo na Steam e eu não tenho conta na Microsoft no CofTives. Tem sim, porque você tem que vincular. Então se você ainda não tem a sua conta vinculada, tem que vincular, beleza? Então é isso. Muitíssimo obrigado pelo seu acesso. Deixa já o seu like, se inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na rostinha, twitch.tv.br. E não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá postando muito conteúdo do CofTives, muita curiosidade, muitos tutoriaizinhos ali no TikTok, no Instagram. E me acompanha também pelo Twitter aqui, ó. Tá? Tamo junto? Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.